Música Já é esse lugar, a fãs harrapa Música 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 Amor, Susana, vamos lá. Como você está em laçada? É um duro. É um duro. Que? O que é o que você está em casa em casa? O que é tudo que está em casa? É verdade. É tudo que está em casa. Você sabe que, filha, isso é uma grande grande para oarles em casa. Eu estou muito feliz que vocês estão em casa e tem. Tem uma expectativa para oarles em casa. Vamos lá, porque... Você está olhando para mim a minha espécie de ver o que eu vou colocar aqui. Você sabe, filha, a fúca está não apenas é uma pessoa que é uma espécie de ver, mas também é uma espécie de ver. E você sabe, filha, 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 filha? Você sabe... Sim, filha... Você sabe, filha, filha. Você sabe que se vê que você... mas é isso feel presente assim queenserão queiałam de quê? pode deixar-se isso valem para filem ARYoooo anco-ano claro, não conseguimos toda condição é a primeira vez. organization pode fazer sobre isso mas isso já está na descrição do churro Então vamos ao nosso entender ou mais? Sim, sim A nossa linha de estudar é uma linha mais clínica E tem que beneficia Então esse é o nosso Ninho É a tua linha É a vida É? Sim A nossa linha É a minha vida Alha tifunha, alha caira Mas é muito interessante Mas é muito interessante Por que você faz isso? Porque ele diz que que o dia se senta em casa Sim, sim Sim, sim, diz que o dia se senta em casa Mas por que ele diz que Mas por que ele diz que nós sentamos em casa Quando ele diz que ele saiu em casa Então eles sentem em casa Sim, sim Eles não era para eles, não era para eles Não era para eles, não era para eles Mas se entende vocês fossem Eles moram em casa Mas, nós temos mais uma outra família Para o Estado Sim, eu acho que é o chê Chaghe Katsir Não? E como ele diz, você sabe Não Chaghe-esif E como ele diz que eles terminam Porque eles me falam Porque eles nos separam. Vocês nos separam num dia E aí, o tempo que nós já começamos a ir aiutando todos os Doros? E aí, o que nós? Estamos nos teusupamos a moblet produce a réEP. nehmeum? Sim. Óίgao já terEM, temos realmente o nome deleu novo. Sim. E, onde está também o shorten Ozt., apenas em penas, em pedacos, em pedacos, em pedacos, em pedacos, nós estamos fazendo isso também também em pedacos. Você vê? Aqui temos uma das minas. Vocês sabem o que são as minas? É... 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 é uma é a dimas, é será humanidade ... É... é. E aí, Giora vai. Se inscreva, Giora. Salve-se, Giora. Chag semelha, Giora. Tomei, tentei com a gente, Giora. Tomei. Tomei hair is more small than a child who can use the restaurant Our face is more small than Giora, We're discussingpro хbly. Suka pred tenure Siegea, Giora pretty much, jeeram-sa culture is the same for Nata, honestly? Tomei,очно. Mas existem outros quixotos no mesmo, não apenas por isso que nós temos que fazer isso, vocês sabem? Vamos, eu vou mostrar para vocês sobre o que nós temos que fazer isso. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que é esse negócio? Sim, isso é uma coisa. É uma coisa de trôg. É uma coisa de trôg. É uma coisa de trôg, certo? Vocês estão vendo? Eles estão vendo? Eles estão vendo? Sim. Sim. Então, isso é uma coisa de trôg. Deus, tenho lá. Deus. Serm,니다. Sim. MAN We can see. Rez- Protection. Eles são completas. Você vê. Sim. Olha a coisa de trôg. Isso é amor. Olha a coisa de trôg também. É claro? 았어요. Essa era de trôg. É claro? Toda a trôg. Esma vez em que essas pessoas. Olha o mesmo? Então, isso é ayed. aqui também temos um outro 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 Veja o que nós estamos atuando com uma forma tão bonita. A espécie de que o espécie não... Sim, sim, sim. Você vê? Aqui, tem um espécie de um espécie. E isso é um espécie de um espécie. Sim, sim? Veja o que essas espécie de um espécie de um espécie. Eu gostaria de vocês terem que isso. Mas é uma verdadeira, uma verdadeira. Você vê? Se o espécie de um espécie de um espécie de um espécie. Sim, sim, sim. Você vê? Você vê o trago arroja. O Vertido. É claro, E é um aumento mais um menor mais um somente, né? Sim Outro mais um cidadão e mais um Mas é apenas um menos de um Mas é só um de menos um É um de menos um mais um Sim Então São nós ainda mais 3 números Vocês conhecem o 3 números Hum? A-Rab A-A-Rabá Vá É muito bom A-Lumlá A-Adá-S A-Rabá Eipo muito A-Trog Fernanda, vocês lullá Isso é o lullá É Sim Os olhos A gente já temos dois olhos Agora Agora. e-ed'es và-raba É o baleu. É certo? Nós estamos nos cairando. Agora temos a minha rebeira. É o baleu. É o baleu. É certo? É o baleu. Onde está o baleu? A baleu. A baleu. A baleu. Então, elas são quatro baleu. Vocês viraram um baleu? Sim. Tem um baleu. 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 Tem um, o do gadau. Sim. Este et por o eleu. Quem tem um e barra? Tem um baleu module. Tem uh baleu. Tem uh baleu e barra de verifique. O que é um baleu? Tarem um baleu rezifique. Tem um baleu. Tem. плохо sabe. Este é o cabravo. Trem. Isso significa o que estão fazendo muito, muito. E sabem o que está bem. E o reich é que estão fazendo os seus filhos aliados. Vocês sabem? Quando eles fizeram um pessoal que faz parte de novo, eles me acompanham um exemplo, e colocam um exemplo, ou seja, como quando surge um raiz o próximo, também os nossos filhos têm um trabalho. Tove. Vocês fazem um plano de novo, certo? Então, eles conhecem um muito prazer, eles conhecem o que tem muito leitura. os outros que fazem as pessoas que o que também conhecem muito melhor existe também personagens que também sabem muito melhor é a gente que também conhece muito melhor eles são me combinam é claro e as pessoas que conhecem muito melhor gente que só conhecem muito melhor então por que eles me imaginam? a muitos que são muito mesmos para ler o leitó e tem pessoas que não contestam o leitó corre? Aí, tem quem não há aprender. Não haviam elas importantes. E eles fazem aquilo que também não fazem mais limites. Então, faz isso. A ed-esa. Então, todas as as duas, onde elas não fazem isso? E existem pessoas que nem fazem mais limites. Então, todos eles podem ter chegado. Eles são da uma coisa muito boa. Então, nós vamos colocar com todas as duas as coisas, nós vamos alugando as coisas dos juntos. E aí o que vem a ler? Bem? É a pene Israels que eles aguardam juntos. Sim. Que eles estão indo para um outro lugar. Eles aguardam um lugar para todos os que estão a ler. E isso significa que todos os que estão a ler isso. Por isso, nós aguardamos isso. E eu também preciso para... E esse é lindo. Oh, você viu? Agora está aqui, Zecharia. Boa noite. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora nós vamos colocar o três espéras. Nós vamos fazer isso. Eles são bem mais bonitos. É assim? Assim? Como essa forma. E nós vamos colocar isso no lado. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. E depois, sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 Sim, sim. nós estamos fazendo para que o dedo seja mais baixo do que o dedo, certo? sim assim que nós estamos jogando agora na hora que nós estamos jogando a lula, na hora que nós estamos jogando também o dedo em forma como esta forma vocês estão vendo? sim e nós estamos jogando em todas as quatro dedos eu tenho uma outra coisa mais bonita para o dedo oh, estona raba isso é tron que nós pedimos em frente vocês também podem ver? filhaos, filhaos mas é muito grande isso é que nós não conhecemos isso é apenas em frente é mais você pode ver? é só em frente você vê, filhaos? sim, inclusive? também isso está escrito você viu? você já viu, temos um tron que já temos um tron que já tem um tron que a tron que a tron que tira é o rôgão maior que há que há. Mas isso também é muito importante. Olha, olha os rôgão muito bonitores. Mas, porém, eles estão me ajudando mais tempo. Não sei. Você tem que me perguntar, Zecharia, porém você realmente está fazendo rôgão muito grande? Porque, por que você gosta muito mais, você é mais um mais bonito, mais um mais grande, mais um mais grande, para o hidrôo-há. Então, para o hidrôo-há, você também está fazendo o hidrôo-há. Isso é muito bom. Não é muito bom e mais bonito também em vista do que é muito bom. É muito bom. É muito bom. É um negócio. Como qualquer coisa. Mas há ninguém, ninguém. Tem um pouco mais grande, muito pequeno. E é muito bom. É muito bom. Nós precisamos de tomar mais um jeito mais bonito. E depois deus terá-semos. Vocês sabem? O que é o nosso tempo de chagre, o nosso tempo é um novo. É o tempo de nós. Abreu o dia a edição e a atuação, o dia a dina, o dia a dina, o dia a kipóra Agora, nós estamos todos juntos com os nossos amigos e todos juntos juntos É o chagão que é o chagão que é uma chagão que é uma chagão E é uma chagão que você é um chagão E você é um chagão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL